Salve aí, felas! Tudo bem com vocês? Chardier Batista, mais um videozinho aí começando. Hoje um vídeo diferente, meio vlog. Tô aproveitando aqui meu horário de almoço do trabalho. E tô indo aí na loja, lá na Tribo Sport, experimentar aí um tênis novo. Vamos ver se acha um tênis novo pra comprar, um tênis que eu quero experimentar. E vamos ver se dá boa. Vou lá na Tribo, já fui super bem atendido lá. Lá que eu comprei o Ride 8. Vou deixar aqui, ó, no card pra vocês. Pra vocês darem uma olhada aí, que agora ele tá com 1000km. Baixar o volume aqui pra não tomar um strike do YouTube. Então, tá aí já com 1000km. Ainda vai dar pra rodar mais uns 500, eu acredito. Mas tô precisando aí de um outro tênis pra fazer aí o rodízio dos treinos, né? E vou lá experimentar. Vamos ver o que vem. Aí eu faço um unboxing aí, se eu comprar mesmo, se não, se achar alguma coisa. e primeiras impressões e... Bora lá. Vamos lá. Salve aí, felas. Cheguei aqui na Tribo. Tribo Esporte. Vamos experimentar aí, tênisinho. Aí, ó. Vamos ver o que a gente consegue. Ó isso. Aí, pessoal, ó. Tô aqui na Tribo Esporte. Acabei de experimentar alguns tênis, ó. Tinha pouca. Alguns 361 ainda tem. Skechers, New Balance. Atendimento, ó. 100%. Depois eu mostro aí pra vocês o que que vai sair da caixa. Isso aí, felas. Saí aqui sempre bem atendido. Atenção. Um papo legal. E tá aqui. Caixinha. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o que que saiu. Fazer aqui um unboxing. Primeiras impressões. E a nós. Tamo junto. Salve aí, galera. Então, bora aí pro unboxing. Vocês já viram aí que eu fui buscar o tênis. Peguei lá na Tribo Esporte. Os caras sempre me atendem super bem lá. Eu já peguei o Ride 8 com eles. Vou deixar aqui pra vocês na descrição o review e aí o review pós mil quilômetros dele. Que tá bem bacana. Valeu a todo mundo que tá assistindo. Tamo chegando já aí na meta dos 100 likes. Que eu pedi lá encarecidamente pra vocês. Então, bora lá. E antes de eu abrir aqui pra vocês, já vou pedir aí se você tá curtindo os conteúdos do canal, se tá bacana. Deixa aí nos comentários. Já se inscreve pra fortalecer a firma. E já vou pedir desde agora também uma meta aí de 100 likes pra esse unboxing e primeiras impressões. Eu vou dar uma corridinha com ele e também vou trazer aí o que que eu senti nos primeiros quilômetros. E bora lá. Vamos pro vídeo. Então é isso aí. Sacolinha Tribo Esporte. E o que que vem lá? Que eu peguei lá. Então hoje foi Roca Oneone. Caixinha aqui bem bacana. Como vocês podem ver, abre de maneira diferente. E o modelo escolhido foi o Rincón 2. Tá aqui. Os dois pés. Rincón 2. Não tem mais nada na caixa. Quando você abre aqui. Então. O interior de outra cor. Verdinho. Time to fly. E é isso. Nada de muito especial. Então vamos lá, galera. Primeiras impressões do tênis. Eu já tinha visto ele lá na loja. Obviamente. Eu experimentei. Bom. Tênis leve. No tamanho 40. Pesa 219 gramas. Esse aqui é o 41. Sim. Se você for comprar. Pode pegar ele aí. True to size. Tamanho que você usa no casual. Que vai funcionar super bem. No meu caso. Foi isso. Então no 41. Um pouquinho mais de 219 gramas. 5 milímetros de drop. 29 por 24. Como é característica aí da roca. Um solado bem alto. Bastante EVA aí na entressola. Mantendo aqui solado. Entre sola e solado. Pouca borracha aí. Embaixo. No solado. Pouquinha coisa. Mais aqui no calcanhar. E onde você faz aí a saída da tua passagem. Ou aterrissagem. Ou aterrissagem. Se você cai de. De ponta do pé aí. De antepé. Pode ser que não seja um tênis tão durável. A gente vai ver isso. Por ser direto no EVA. Bastante borracha exposta. Bastante EVA exposto. Mas vamos lá. Vamos ver. Também não tinha como botar muita borracha. E manter a leveza do tênis. Então aqui de cabedal. Um cabedal aí. Em mesh. Bem fininho. Tem uma duplicação interna aqui galera. Depois. Quando eu fizer um review mais completo. Eu mostro para vocês. Mas. Ele é bem fininho aqui. Que deve ser bacana aí. Que um dia. De repente. Se você pegar uma chuva. Ele provavelmente não vai segurar a água. Por falar em chuva. Em água. A palmilha dele é toda furadinha. Veja as imagens. Então provavelmente para ajudar a escoar a água. Também. Ele tem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis furos. Mais o furo extra. Se você quiser dar uma puxada no calcanhar. A lingueta aqui. Não é atachada no tênis. É uma lingueta solta. De um material. Bem fininho. Aquela língua tripinha. Bem. Bem molinha. Mas tem aqui dois passadores. Que dá para. Que provavelmente seja para. Para ela não ficar correndo. Para um lado ou para o outro. Não tem nenhuma costura. Tirando aqui. Atrás. No contraforte. Contraforte rígido. No puxador. E uma costurinha aqui. Da lingueta. Mas. Por dentro. Você não sente ela. Como vocês podem ver. Plataforma. Bem larga. Cabedal. Para mim. Eu até experimentei com duas meias. Lá na loja. Para poder ver. Como é que é ficar aqui dentro. Mesmo do toe box. Mas sobrou espaço. Mesmo no true to size. Com duas meias. Então. Para o meu pé. Para um pé tão largo. Sobrou espaço. Tranquilamente. Galera. Então. É isso aí. Agora. Vou dar uma corridinha. Com ele. E. Trago para vocês aí. Depois de alguns quilômetros. O que eu senti ele aí. Em ação mesmo. Então. Fica ligado. Enquanto eu vou. Fazer essa corrida. Já vai se inscrevendo no canal. Deixa aquele like aí. Manda. Para os seus amigos. Que gostam de tênis. Gostam de corrida. Se gosta de bike. Também. Eu tenho alguns vídeos de bike. Beleza. Então. Vamos espalhar aí. Para todo mundo. Assim. Fortalece a firma. O YouTube. Começa a recomendar. Para mais gente. Aí. Os vídeos. E a gente vai. Dominando o mundo. Os corredores vão dominar o mundo. Beleza. Então. Fica ligado. 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 Salve Felas! Então estou de volta aqui, acabei de rodar meus 10km com o Roca Oneone Rincon 2 Foram 10km num ritmo de 4,25, um ritmo moderado Mas já deu para sentir um pouquinho o tênis Bom, vamos lá, tênis leve, a gente sente essa leveza, não sente no pé Extremamente confortável Não senti nenhum ponto assim, hoje está um dia quente aqui em Curitiba Não senti nenhum ponto de aquecimento nele, então achei que ele respira bem legal O ajuste dele aqui, eu vesti ele, amarrei e saí Em nenhum momento eu precisei parar, ajustar o tênis Então achei que ele abraça legal o pé, não aperta aqui em cima E também não fica aquele tênis flop, né? O que eu achei que poderia ficar, porque ele tem um toe box bem largo Com bastante espaço para você movimentar seus dedos Então isso é bem bacana, se você está procurando um tênis aí Com toe box largo, ele é bem legal O cadarço dele é elástico, então não desamarrou em nenhum momento O cadarço dele achei bem bacana A sensação de corrida dele, se você já usou o beacon É muito parecida com a sensação de corrida do beacon Talvez um pouquinho mais firme Mas lembra demais Que inclusive tem review do beacon aqui Vou deixar o card para vocês darem uma olhada Então, bem bacana Ele é um tênis macio, mas não é aquele macio que afunda e não volta Ele tem uma certa firmeza, que é bem bacana Eu prefiro o tênis assim Que ele tenha maciez, claro, do amortecimento Mas não é aquele macio que afunda e não tem retorno Então nesse sentido ele é bem bacana De maneira nenhuma ele tem a batida seca É uma batida bem suave, uma transição de passada gostosa Não tem aquela batida de chinela Mesmo porque tem pouca área emborrachada Basicamente ele solado é todo aqui Direto no EVA Então Não tinha como ser uma batida seca O cabedal é extremamente confortável A língua Que não é atachada aqui No corpo do tênis No cabedal Não ficou correndo em nenhum momento Provavelmente por conta aqui Desse passador do cadarço Então é isso aí galera Gostei bastante da primeira sensação Minha primeira impressão Essa rodagem aí 10km Estou bem satisfeito Vamos ver aí nos próximos treinos Se você já usou roca Ou usa o Rincon, Clifton ou qualquer um deles Deixa aqui nos comentários Vamos trocar uma ideia Se você gosta, não gosta O que é que você gosta e o que você não gosta E vamos trocando uma ideia Se você quer ver Mais treinos com esse tênis Treino de tiro Longão Um fartlek Também já deixa aí nos comentários Que aí eu trago pra vocês Esse tipo de De treino Como é que ele se saiu Como é que é a sensação com ele nesse treino E a gente vai trocando uma ideia Mas então aí Primeiras impressões são essas Logo mais eu rodo mais um tanto com ele Faço um review completão pra vocês E por hoje é só Vamos tomar um banho agora Descansar Não se esquece de se inscrever no canal aqui Que eu acho que esse aí Merece aquele likezão E é nóis Tamo junto Falou, valeu